Então só você sabe o que pensei Pra chegar até aqui Toda a montanha, tudo que eu atravessei Quase parei Tanto tropeço e espinhos Não apontava mais ainda Deus, quantas vezes me perdi no caminho Que eu mesmo criei Nele vi muitas aridas Que eu tinha certeza Que era você Deus, eu corri sem cessar O canto e o caíme é que eu Me deixa entrar e ficar bitberto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça ouvir Me chamar pelo nome Eu só te peço Te abraça com minhas mãos calejadas Nelas estão toda a minha corrida Se não mereço Ao menos te chamar Te abraça com minhas mãos calejadas Eu só te peço Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça ouvir Me chamar pelo nome Me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraça com minhas mãos calejadas Nelas estão toda a minha corrida Se não mereço Ao menos te chamar Te pai, por favor Eu só te peço Eu só te peço Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Vou ter de sentir Deitar no seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Me deixa aqui Olhando pra você Olhando pra você Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Vou ter de sentir Deitar no seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidado Ohhhh Uh oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL